Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alangefes Célio Cacheta, eu sou Alangefes e que nós veremos dando continuidade aos tutoriais sobre o Simulado Nacional de Registro com a Natura 2024, veremos o presente tutorial, né, marcar foto como não divulgável lá no CANDE, tá, e por óbvio, isso daí tem o reflexo no Divulga CANDE, tá, e nós agora ficaremos lá também. Muito bem, Alangefes, então vamos ver como é que a gente faz para marcar foto lá como não divulgável no CANDE, tá bom? No CANDE nós vamos em candidatos, depois submenu divulgar, daí submenu divulgação da foto do candidato, beleza? Então, e além disso também, né, nós vamos fazer aqui ver o CANDE, mas a gente tem todas essas quatro abas, tá, aqui a divulgação do candidato, ou seja, ele como um todo, os bens do candidato, a foto ou suas certidões, beleza? Vamos lá para o nosso CANDE, seleciona o pleito, beleza, candidatos, divulgar, faço um filtro aqui para consultar, vou tirar a divulgação do candidato Alangefes, beleza? Então eu clico lá na aba Divulgação da Foto, marco, vou descer para salvar, tá, salvar a divulgação das fotos, e tenho que preencher uma justificativa, tá, ao clicar a justificativa, clicar em salvar, então tá, salva a justificativa do porquê que ela não está divulgada, beleza? É simples o procedimento, ó, se eu clicar lá e for lá na aba, tá vendo? Aqui não tá, e ali tem a justificativa de não divulgação da foto. Lá no Divulga CANDE, tá, vamos dar uma olhada lá primeiro com a foto divulgável, tá, vamos acessar aqui o Divulga CANDE, eu tenho primeiro selecionar a eleição, tá, aqui é o visual dele, tá, com o visual acessível, né, diferente da outra eleição, então eu vou aqui selecionar, canto superior direito, eleições, vou selecionar a nossa eleição SNCAN de 2024, selecionado, já fiz o filtro do Paraná, para ir mais rápido, aqui dá para ver as atas e aqui tem as candidaturas, selecionando o município, cargo, então tem ali, verei o Alain, que tá aqui ainda com a foto divulgável, tá, e depois da nossa alteração a foto fica como não divulgável, beleza? Então daí depois que faz a alteração, como nós fizemos lá no CANDE, ela passará para a foto não divulgável, beleza? Simples assim, tá? Vimos aqui como fazer o bloqueio, né, da divulgação de fotos lá no CANDE, com reflexo no Divulga CANDE, tá bom? Lembrando que está no canal Dicas de Direito Eleitoral, com o Alan Jefferson e Célio Cacheta, eu sou o Alan Jefferson, nós estamos sempre prontos para ajudar, um grande abraço, fiquem todos com o nosso bom Deus.